Estão de malas feitas para a Colômbia para participar no World Open. Pedro da Clara, atleta do futebol do Porto, e Domingos Vieira, do Sporting de Braga, vão representar a seleção portuguesa de Bóssia na categoria BC4. Estiveram no Dragão Caixa a preparar a prova. O objetivo é, claro, garantir um lugar nos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Para se qualificar, o par português que é nono classificado do ranking mundial tem de chegar aos oito melhores do mundo e a preparação feita no Dragão Caixa é promisora. O grande objetivo é conseguir a qualificação para os Jogos Paralímpicos. Independentemente do resultado, sabemos que temos que ficar à frente da Tailândia, que é a equipa que está à nossa frente, e ficar entre os oito primeiros a nível mundial para conseguir estar presente no Rio de Janeiro. Estamos empenhados e confiantes, temos trabalhado bem e estamos a dar o nosso melhor para fazer os possíveis, para conseguir fazer o melhor possível ao serviço da seleção. Nós estamos em nono lugar, precisamos de subir um lugar no ranking. À nossa frente temos a Tailândia e atrás de nós a morder-nos-nos-os calcanhar está a Coreia. Tanto um como outro são muito fortes. Nós vamos fazer a nossa tentativa de ultrapassar a Tailândia e não sermos ultrapassados pela Coreia. É isso que nós vamos fazer e vamos conseguir com certeza. Eles estão cheios de boa vontade, têm trabalhado muito. Acho que temos treinado muito, temos estes dois meses, um mês e meio, tem sido bastante pesado. Temos treinado bastante para que chegamos lá com a melhor preparação possível. A seleção portuguesa de balsa viaja até Santiago de Cali, na Colômbia, a cidade onde vai decorrer o World Open, de 28 de outubro a 3 de novembro.